Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hopf, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal. Gente, chegou ontem, tá, o pacote aí da nova Ressurista Prime, aonde você pode adquirir o Necros e também o próprio Harald, né, o Harald. Tá à disposição aqui pra comprar tanto as Relíquias quanto as Aya Regis. É o seguinte, vamos lá, vou fazer por parte, tá, você pode vir aqui, gente, ó, você pode ir direto aqui no Bazar da Maru, tá, vou vir aqui, ó, em March, tá, tem aqui o Bazar da Maru, certo, ou você pode vir aqui, acessar a nossa máquina aqui da sua nave, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, destaque, aí tem Ressurgência Prime, tá, então a gente tem aqui, ó, durante 27 dias, a gente tem aqui à disposição o Haralds, o Necros e também algumas armas, como a Tigre Primes, tem também a Sangue Prime, Lex Prime, tem as Arminha, a Burstow Prime, que é legal também, dá pra ter em Carnon, tá, pra você conseguir esses itens, o que vai acontecer? Tem duas maneiras, tá, você pode comprar, você pode farmar as Ayas normais, belezinha, vou ensinar rapidinho pra vocês aí, já tá saco como funciona, tá, ou, se você quiser ir, né, adiantar as coisas, pode vir comprar Aya Regis, só que é a seguinte, né, ó, três Aya Regis aqui, ó, tá, é 200 platina, tá vendo aqui, ó, opa, você ganha 200 platina, custa 40 reais, essa aqui, ó, custa 80 reais, você ganha 400 platina, assim vai, tá, tem um pacote mais caro aqui, que custa 157 reais, e você ganha 1.000, 200 platina, não vale a pena, cara, é muito, tudo bem, tem umas coisinhas aqui, né, uns bibelô aí, que é só apoiar a Regis, tá, mas interessante também, que você vai fazer o seguinte, dá pra você farmar essas Ayazinha, tem até um tema de música aqui, ó, tem uns temas, ó, tema musical, tradicional do Beron, tá, que você usa com isso aqui, ó, Aya normal, aonde eu faço farmar Ayaz normal, são três missõezinhas, tá, é que, o que acontece, eu estou numa conta, mas é zero, vou apertar aqui pra vocês verem aqui, ó, tá, na minha conta, mas é zero, eu não consigo trocar itens com ninguém, e até a missãozinha lá que eu vou mostrar pra vocês, eu não tenho acesso, mas, tem um macetezinho aqui, ó, vamos lá, vamos lá pra Demos, você vai fazer isso tanto em Demos, Fortuna e Settos, tá, vou aqui pra Demos, e vem aqui em Necralist, aqui é o lugar que eu mais costumo farmar as nossas Ayaz, porque tem, aqui você vai perceber que vão ter, são seis recompensas, e uma das seis recompensas tem a possibilidade de vir uma Ayazinha, geralmente aqui, cara, em uma hora e meia, duas horas, né, duas horas por dia, mais ou menos, se eu jogar duas horas aí, você faz uma forma média de 20 Ayaz, quase 10 Ayaz por hora, tá, ó, essa que viaja rápida, aqui, ó, a gente vai fazer o que aqui na Ayazinha, vamos falar com nossa mãe, beleza, isso se aplica também em Settos, Fortuna e a Clique de Demos, tá, contratos e recompensas, vem aqui embaixo, tá, sempre procura fazer a quinta missão, se você for lá em Insetos, aqui tá a missão, se for lá em Fortuna, aqui tá a missão, tá, vou clicar em inverso com o mouse aqui, pode perceber que tem cinco possibilidades de cair itens, entre elas Ayaz, o que que acontece, eu sei numa conta mais A0, se eu tentar puxar a missãozinha aqui, eu não deixo, tá vendo aí, ele perde nível 3, o que você faz, chama os amigos, se você for mais baixo que eu, que é impossível, né, que eu sou 0, você chama os amigos, se você for lá, me ajuda a farmar Ayaz lá em Daimus, o legal também, gente, ó, que você vai conseguir um pouquinho também de Endo, pra isso, você tem que liberar aqui o coração de Daimus, sabe, pra jornadinha, beleza? Bom, deixa eu voltar um pouquinho lá, lá pra minha nave, mostrar aqui, o que que eu fiz pra conseguir, nessa conta aqui eu tenho todos os personagens, lembrando, conta mais A0, você não tem como trocar nada com ninguém, então tem que realmente farmar, o que que eu fiz? Fui lá, faber umas Ayazinhas, tá, eu vou vir aqui, ó, no mercado, destaque, tem aqui, ó, Resurgência Prime, belezinha? Então eu tenho 30 Ayaz, você vem aqui, ó, ou você pega aqui nas relíquias, direto, ó, tá vendo aqui, ó, ou você pode marcar aqui, ó, quero só relíquia do Necro, certo, ó, só Necro, tá vendo? O Necro são 4 relíquias, né, e entre elas você tem aqui, ó, vamos lá, você tem uma Elite, essa aqui na Elite aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa Elite aqui, no caso, o Drop dela aqui é prata, tá vendo aqui, ó, geralmente, digamos se eu fosse formar o Necro, tá, digamos, ó, essas 30 que eu peguei aqui, acho que me dá pra formar o Necro inteirinho, o que eu vou fazer? Pensa comigo aqui, ó, o Necro é parte dourada, eu vou vir aqui pra duas relíquias dessas aqui só, comprei duas dessas, tá, é prata, né, desculpa, o Necro aqui, esquece, não tô falando sobre as armas, tá, gente, tô só falando sobre o Necro, tá, então a minha possibilidade de receber aqui é prata, tá vendo, ó, pratinha, então tá o Necro aqui, duas relíquias é o suficiente, vamos ver essa aqui, ó, essa aqui, Necro também é prata, tá vendo, ó, a prata, ó lá, tem a Galantais e tem a Necro, aqui eu vou comprar duas também, beleza? Essa aqui, vamos lá, essa aqui, isso, aí já é mais difícil, ó lá, raro, tá vendo, Necro, Prime, sistema, diagrama, essa aqui, pelo menos, eu teria que pegar umas 5 relíquias dessas, e essa aqui, deixa eu ver, Galantais, Necro, tá vendo aqui o Necro, é, aqui eu pegaria uma só, eu pegaria uma dessa aqui só, uma só, o que vai acontecer aqui, ó, eu peguei 5, 6, 7, 8, 9, eu peguei 10 relíquias, certo? Eu peguei 10 aeas, comprei 10 relíquias, o que você vai fazer? Essa aqui que é o dropzinho dela, é, prata, você vai aqui, ó, vamos lá, vou passar pra você daqui aqui embaixo, isso, isso também é uma, é uma, pro pessoal que não manja nada, tá, gente? Você vem aqui, ó, 30 traços de Void, eu só consigo ter 100, certo? Você vai colocar Necro aqui, certo? Eu tenho uma relíquia da antiga aqui, tá? Vai procurar aquela relíquia lá que eu peguei, que eu tinha duas, volta aqui, ó, aí você vai colocar 50 traços de Void, você vai clicar aqui, e você vai pôr, se eu tiver 5 traços de Void, o que for prata, você põe 5 traços de Void, certo? O que for, vamos lá, prata, 5 traços de Void, deixa eu ver se tem aqui o douradinho que eu peguei agora, né? O que for dourado, você vai ter que colocar 100 traços de Void. Qual que é a maneira mais fácil, mais eficiente de você conseguir abrir essas relíquias? Porque aqui a gente vai abrir relíquias, você vai fazer o seguinte, não vem aqui assim, ó, na missão, espionagem, ou defesa ali, tipo, isso é uma relíquia. Chama os amigos, tá? O que você faz? Ó, pessoal, vamos lá fazer, vamos formar o Necro, você vem aqui, tá, mais uma vez aqui pra poder explorar direitinho pra vocês, ó, pressionista Prime, tô aqui, relíquia, vamos com a Necro, certo? Ó, forma 10 traços de, 10, Ayas, compra esse montante aqui, e chama mais 3 amigos, e os mesmos, os mesmos amigos que estão com você, vão fazer o mesmo esqueminha, pôr o traço de Void no que for, é, prata, 50, se for dourado, põe 100, e vocês abrem todos a mesma relíquia, pra aumentar a chance, tá? Talvez não venha ainda, geralmente com 5 ou 6, em média, a gente pega uma douradinha, tá? A praça é mais fácil e a bronze não precisa. Com isso aqui, com 10 Ayas, realmente dá pra você montar o Necro, e assim vai. Quer montar o próprio Heros? Vai a mesma coisa. Lembrando que também tem a parte das armas, tá? Tem a Tigris, tem a Cavaço e a Burst, beleza? Mais uma outra dica, gente. Daqui 27 dias, tá? Aí é uma suspeita minha, tá? Daqui 27 dias, na verdade, no dia 20 a gente vai ter a Tenocon, tá? A Tenocon vai estar dando pra você aí uma Sairin Prime de graça. Mas eu faço aí um vídeo, uns 2 dias antes de começar a Tenocon, beleza? Só que é o seguinte, vai vir aí uma skin bacana pra Ember. Então eu tenho uma leve impressão que a próxima Resuficiência Prime que vai vir aqui, daqui 20 dias, pode ter a chance muito grande de vir a Ember. Se vir a Ember, também tem a chance de vir a própria Glaive Prime, que tá muito cara. Tá? Então, o que você vai fazer? Eu tô fazendo isso, eu tô formando Ayas. Se você quiser uma ajuda de formar Ayas, gente, eu tô todo dia das 18 até 23 horas. Tô abrindo Relíquia e tô formando Ayas nesse meio tempo aí. Belezinha? E aí, se quiser algum apoio, alguma coisinha, você corre nas nossas lives. Deixa eu pegar aqui o link pra você. Valeu por ter ficado até o finalzinho do vídeo. Tá? Então é o seguinte, ó. Tá aqui na Twitch, a partir das 18 horas, tá? De segunda... De segunda a sábado, vai. Domingo nem tanto, mas de segunda a sábado eu tô fazendo um livezinha. Fechou? E também a gente vai trazer conteúdo aí do outro jogo. Tá? O The First Descendant. Tô jogando. Só que tá tendo algumas coisinhas ainda pra aprender lá. Então eu quero trazer algum conteúdo pra vocês sobre esse jogo. Mas deixa eu pegar uma semaninha. Pra poder ver se o jogo tá legal mesmo. Pra trazer conteúdo pra nós aqui. Beleza? Deixa eu ir lá aqui no vídeo. E espero você amanhã aí na nossa livezinha, ó. Tem sorteio, tem clã, tem discord. Dá pra jogar junto, formar Ayas, abrir Relíquia. Dá pra fazer tudo aí junto aí, falou? Deixa eu ir lá aqui no vídeo. Até mais. Aproveita aí, ó. Em 17 dias pra você pegar o seu Necklus Prime. Ótimo pra formar. E o Heronzinho aí. Ótimo pra poder fazer Adon também, falou? Deixa eu ir lá aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.